Então, aí tem quatro processos, 48.500, 16.51, 2012 e 54. Requerimento administrativo interposto pelas usinas hidradêntricas Ferreira, Gomes e Cachoeira de Calderão, com vistas à incorporação à rede básica das respectivas instalações de transmissão compartilhadas. Diretor-relator, doutor Andra Peptoni, informe que há pedido de sustentação oral. Senhores diretores, esse é um caso em que eu recebi sucessivos pedidos para retirada de pauta. O que eu pontuo é que esse é um assunto que não é novo, digamos assim, não tem argumento novo. Os argumentos aqui estão todos exauridos, bastante debatidos com a procuradoria, com a área técnica, com a relatoria e com os próprios agentes. Então, pelos documentos que constam do processo, que aparecem de procuradoria e notas técnicas, os agentes não concordam com, digamos assim, com o deslinde que tomou a questão pelas equipes técnicas. Mas eu pontuo que é um assunto que tem que ser decidido. Se tivesse imagem à dúvida, algum argumento novo, alguma análise, mas não tenha, ou seja, é algo de longa data, que já foi decidido duas vezes, depois pediu-se que se fizesse a melhor avaliação. As áreas técnicas, estive reunido com elas, eu coloco que se tem toda a segurança para decidir. E eu acho, até do ponto de vista regulatório, é melhor a gente avançar decidido do que deixar o assunto no limbo. Então, eu tenho uma opção por ler o voto, os agentes terão a oportunidade de se manifestar na tribuna, mas pontuando de novo que é um assunto em que os argumentos já estão todos muito bem, já foram debruçados sobre eles. E agora o colegiado aqui vai tomar a melhor convecção e segue-se o rito. Os agentes terão os meios próprios de conquistarem, se for o caso, a decisão. Então, em 30 de junho de 2010, foi publicado o edital do leilão número 3, 2010, cujo anexo 10, composto pelo estudo elaborado pela EPE para a conexão dos empreendimentos de geração hidrelétrica ofertados no certame, dentre eles a UHE Ferreira Gomes, previa a possibilidade de outras usinas hidrelétricas conectarem-se à subestação Ferreira Gomes a ser implantada pelo vencedor do leilão. A Ferreira Gomes, vencedora do leilão, então, em 9 de novembro de 2010, celebrou o contrato de concessão número 2, 2010, relativo à exploração da usina de Ferreira Gomes. Em 14 de novembro de 2012, foi publicado outro edital de leilão, em que cujo o seu anexo 10, composto pelos estudos elaborados pela EPE para a conexão de empreendimentos de geração hidrelétrica ofertados pelo certame, dentre eles a UHE Cachoeira Caldeirão, estabeleceu-se que essa usina, ou seja, Cachoeira Caldeirão, seria conectado na subestação Ferreira Gomes, e o edital de Ferreira Gomes já previa a possibilidade de conexão futura de usina. Isso, então, está em conformidade com o edital de Ferreira Gomes, que foi o edital 3 de 2010, e que as instalações de conexão da UHE Ferreira Gomes teriam uso compartilhado com a usina Cachoeira Caldeirão, sem incorporação à rede básica. A Ferreira Gomes, em 22 de novembro de 2012, protocolou recurso administrativo impugnando o edital do leilão nº 6, 2012. A empresa sustentou que algumas disposições desse edital implicavam modificações nas condições estabelecidas no edital 3 de 2010, com impactos financeiros negativos ao concessionário, em razão de possível incremento de custos na geração proveniente do aumento de perdas técnicas. Se eu não me engano, o relator disso aqui foi o diretor Edivaldo, não foi? Eu lembro de ter discutido bastante esse... Foi, não é, Juraus? Eu discuti bastante esse assunto com o diretor Edivaldo, na época em que ele estava tratando aqui desse questionamento da Ferreira Gomes. Alternativamente à impugnação do edital do leilão 6, 2012, a Ferreira Gomes Energia solicitou que as instalações a serem compartilhadas fossem transferidas à concessionária de transmissão responsável pela substação Macapá e incorporada à rede básica. Esse sempre foi um pleito da Ferreira Gomes. Desse modo, o ponto de acesso da usina hidrelétrica passaria da substação Macapá para a substação Ferreira Gomes. Assim, tanto os custos das perdas, quanto os de operação e manutenção referente à linha de transmissão, que então era de interesse restrito, de interligação dessas substações, seriam repassados para a rede básica. Esse que é o plano de fundo da discussão desde 2012. A Comissão Especial de Licitação, por meio da nota técnica 17, de 29 de novembro, analisou o pedido de impugnação do edital e concluiu como improcedente as alegações apresentadas pela Ferreira Gomes, pois havia a previsão de outros empreendimentos se conectarem na instalação de transmissão de interesse restrito da usina de Ferreira Gomes, isso no marco zero, que foi o edital que Ferreira Gomes ganhou. A diretoria da ANEL, então, mediante o despacho 3.868, de 4 de dezembro de 2012, confirmou esse entendimento e negou o provimento ao pedido de impugnação. E a diretoria também determinou que a Comissão de Licitação, que os futuros editais de geração submetidos à audiência pública, contemplassem todos os anexos, e que as superintendências SCT, SRT, hoje a SCG e a IACEL, sob coordenação da primeira, ou seja, da SCT, que apresentassem à diretoria, em até 60 dias, a análise quanto à forma de conexão das usinas de leilão que melhor atendesse o critério do mínimo custo global. Em 29 de maio de 2013, então, como vencedora do leilão número 6 de 2012, a Energia Cachoeira Caldeirão, subsidiária da EDP, firmou o contrato de concessão número 1 de 2013 com o MME, referente à exploração da usina de Cachoeira do Caldeirão. Em 4 de junho de 12 e 15 de julho de 2013, a EDP endossou o pedido da Ferreira Gomes, Energia, para que as instalações de transmissão compartilhada entre Ferreira Gomes e Cachoeira Caldeirão fossem incorporadas à rede básica. A diretoria da ANEL, pelo despacho 2.261, de 16 de julho de 2013, negou o provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Ferreira Gomes. Adicionalmente, determinou que a SCT e a SRT avaliassem se haveria benefício sistêmico na incorporação das instalações de interesse restrito da UHE Ferreira Gomes à rede básica, com o acesso da UHE Cachoeira Caldeirão nos termos do pedido formulado pela Ferreira Gomes, endossado pela EDP. Em 10 de dezembro de 2013, a EDP apresentou justificativas para a incorporação das instalações de transmissão compartilhadas com a UHE Ferreira Gomes e Cachoeira Caldeirão à rede básica. E na 8ª reunião público-ordinária, realizada em 17 de março de 2017, a diretoria da ONEL instaurou, então, a audiência pública 14 de 2015 para obter subsídios relativos à proposta de regulamento de acesso de unidades consumidoras e autoprodutores de energia elétrica à rede básica nos termos do Decreto 5597, de 2005. E por meio de carta, de número 15031, de 14 de maio, a Ferreira Gomes e Energia solicitou à ANEL ratificar o entendimento de que a concessionária deve ser ressacida pelo investimento nas instalações de transmissão de interesse restrito da UHE Ferreira Gomes em razão do acesso da UHE Cachoeira Caldeirão. E pelo ofício 129 da Secretaria de Energia do Ministério de Minas e Energia, de 14 de maio, diante da possibilidade de antecipação de entrar na operação comercial da usina Cachoeira Caldeirão, então, saiu, o Ministério solicitou à ANEL avaliar e equacionar as questões associadas às perdas elétricas nas instalações de transmissão de interesse restrito compartilhadas agora entre Ferreira Gomes e Cachoeira Caldeirão. Em 18 de maio, reuniram-se na ANEL o diretor-geral e os representantes da SCT, SRT, SFG, SCG, SFE e da Ferreira Gomes e a concessionária fez a agência, tratou a respeito de assunto que foi informada que seria tratado pela superintendência encaminhado à diretoria colegiada da ANEL, o pleito, então, que vinha formulando. A Superintendência de Concessão, Permissão e Autorização, SCT e SRT, então, mediante uma nota técnica conjunta, de número 45, de 27 de maio de 2015, analisaram a matéria e recomendaram, então, manter o disposto no despacho 3868 e que o compartilhamento das instalações de transmissão de interesse restrito ao HF Ferreira Gomes que viessem a ser de uso comum em consequência do acesso da Cachoeira Caldeirão até que ocorresse o acesso consumidor ou distribuidora com conexão em suas instalações ou conexão de linha de transmissão licitada para entregar a rede básica ao relatório. Não existem dois pedidos de sustentação, tal de forma que será concedido cinco minutos para cada representante. Inicialmente, convido o doutor Donato da Silva Filho, representante da EDP Energias do Brasil, SCA. Senhores, muito bom dia. Aqui eu tenho uma, sobre esse processo, aqui é uma visão da usina. A usina tem 219 megawatts, a usina Cachoeira Caldeirão. Hoje a obra está com 82% da sua execução e os CCRs prevêm o início do suprimento em janeiro de 2017. Aqui é um mapa que a gente conseguiu aqui, mostrando a região onde estão essas usinas. Esse entorno, aqui em torno de Ferreira Gomes, do município de Ferreira Gomes, aqui tem um complexo de geração, que se a gente somar as potências, a gente tem quase 850 megawatts. E o objeto aqui da discussão é que essas usinas, a produção delas, está sendo trazida para Macapá, para então ela ser injetada no sistema interligado nacional. E a solução que foi dada no edital do leilão foi que Cachoeira Caldeirão se instalaria com uma subestação próxima ali à usina, tem um trecho aqui em torno de 10 quilômetros, até a subestação de Ferreira Gomes, e aí tem uma linha que percorre esse trajeto e chega aqui a Macapá de 100 quilômetros. O que a gente está discutindo é, essa instalação de 230 kilovolts, se ela deve ser uma instalação de interesse restrito e de propriedade da OHF Ferreira Gomes, ou se ela deve ser uma linha de transmissão pertencente ao sistema interligado nacional. Bom, quando a gente olha para um gerador hidrelétrico, essa análise a gente coloca de duas formas. A primeira dela é a questão do incentivo regulatório. Quando a gente olha para um gerador hidrelétrico, o interesse dele é sempre maximizar o incentivo regulatório que ele tem à sua energia alocada. E como que ele faz isso? Ele faz isso, basicamente, a energia alocada é a garantia física, vezes um fator de disponibilidade, vezes o GSF, que é a produção de todas as usinas hídricas, sobre a garantia física delas. Então, onde há a gestão do empreendedor? O empreendedor está motivado a manter a usina disponível para que o fator de disponibilidade seja o máximo possível, e ele está interessado em fazer com que a produção seja a maior possível, porque aí ele adiciona energia ao MRE, e adicionando energia ao MRE, ele pega um pedaço dessa energia para ele. Então, o incentivo do gerador é manter a usina disponível e maximizar a produção. Quando a gente olha um gerador com uma linha de interesse restrito, conectado aqui à rede básica, o interesse de manter a linha disponível, o interesse de manter a usina disponível, eles estão 100% alinhados, porque se a linha estiver indisponível, ele vai estar indisponível, porque a linha é dele, e nesse caso, ele vai reduzir a sua energia alocada. E se o gerador estiver indisponível, ele vai ter todo o interesse de voltar à produção o mais rápido possível, porque isso também reduz o fator de disponibilidade. Então, um gerador único, sozinho, com uma linha de interesse restrito, o interesse regulatório de manter a linha disponível está completamente alinhado ao interesse do gerador de maximizar a sua energia alocada. Quando a gente coloca duas usinas e um gerador operando a linha, e no caso aqui, eu reforço uma linha de 230 KV, a gente cria uma situação eminentemente conflitante. Se por um acaso, pensando somente na questão da disponibilidade por enquanto, se por um acaso, algo afeta o gerador 1 e a linha de transmissão de interesse restrito, o gerador 1 só vai estar interessado em retornar essa linha à operação quando a usina tiver retornado a sua operação. Caso contrário, ele vai estar indisponível do mesmo jeito. Então, cria-se aqui um conflito entre dando ao gerador um perfil de operador de sistema de transmissão, que quer deixar a linha disponível, e a maximização da sua energia alocada. A gente pode ter uma situação de linha com problema, gerador 1 com problema, e o gerador 2 disponível, incapaz de injetar energia no sistema, porque só faz sentido para o gerador 1 consertar essa linha quando o gerador 1 tiver condição de gerar. Então, esse compartilhamento já cria uma situação de conflito. No caso específico, essa situação se caracteriza e com uma capacidade de produção de aproximadamente 500 megawatts. Não é só a questão de ter ou não ter conflito, porque essa situação é uma situação que pode ou não pode ocorrer. Mas você coloca em risco uma oferta de 500 megawatts hídrico no sistema com uma linha de circuitos simples de 85 quilômetros. Ir para a rede básica não é só a questão da perda. Ir para a rede básica significa também tornar obrigatório a duplicação dessa linha, criar redundância e melhorar a confiabilidade do sistema, principalmente num ponto aqui que é o fim da linha do sistema interligado nacional e que tem apresentado várias instabilidades. A gente está chegando ao ponto de ser de interesse do operador do sistema fazer com que essas usinas prestem serviços ancilares justamente para melhorar a questão elétrica e a questão de estabilidade do sistema, que as faltas lá têm sido múltiplas e a gente vai prestar um serviço auxiliar para melhorar a confiabilidade através de uma linha de circuitos simples que obviamente não oferece confiabilidade. Então migrar para a rede básica não é só uma questão de onde alocar a perda mas é também uma questão de trazer confiabilidade ou não para um celeiro de geração do sistema que eu já mostrei que rapidamente vai chegar em 1000 megawatts. E o outro ponto é que é a questão de planejamento. Não são só essas duas usinas que estão ali. essa linha vai ter que ser licitada isso vai ter que ser duplicado tem várias cargas na região que vão aparecer em função do fim da CCC e dos subsídios e tem toda a questão do sistema da CEA que tende a se expandir. Então deixar para leiloar isso para a rede básica mais tarde e deixar essa linha como sendo de interesse restrito além de criar conflito de interesse no incentivo regulatório essa questão toda das perdas que já foi discutida a questão toda da falta de confiabilidade também é deixar para depois para fazer uma expansão que já é necessária agora. Então também não faz sentido sob o ponto de vista de planejamento. E depois, senhores, eu não vou me alongar com o tempo mas é uma determinação legal essa migração para a rede básica. O decreto 5597 de 2005 ele é explícito ele fala o seguinte a partir do uso comum das instalações de transmissão acessada na tensão de 230KV ou superior será doada a concessionária de transmissão que celebrou o contrato de conexão com o consumidor ou agente e será incorporada à rede básica. Não é poderá é será linha de transmissão 230KV compartilhada é doada para a rede básica. Eu vou acabar é só para dizer que isso está em nota técnica da SRT de 2007 que regulamentava o decreto muito claramente no item 6 que traz a determinação de incorporação à rede básica isso está em parecer da Procuradoria Federal de 2008 que a parte do uso de 230KV será incorporada à rede básica isso está um voto da diretoria até vi aqui que foi assinado inclusive pelo Dr. Romeu quando estava discutindo a regulamentação do decreto que as linhas de interesse de restrito de unidades consumidoras e centrais de geração inclusive concessões entre parentes e de autoprodutores podem ser transferidas às concessões de transmissão quando deixarem de ser de uso exclusivo e o que estava em discussão aqui não era essa doação era só o termo que ao invés de ser doação deveria ser uma transferência não onerosa isso também está na nota técnica da SRT de 2011 que qualquer instalação de uso exclusivo com tensão superior cujo acesso se concretizou após a edição do decreto deve ser doada à rede básica isso está no voto do Dr. Julião que pegou o pedido de reconsideração que ele já havia feito análise jurídica e achou bastante consistente o que tinha sido apresentado e a parte técnica ele precisava analisar mas ele já estava de saída e na época o Dr. André Pepitoni fez um comentário que está disponível na própria reunião que a migração para a rede básica é uma boa alternativa até porque existe mais de um agente conectado é sugestivo e efetivo que ele seja incorporado à rede básica finalmente a nota técnica da SRT e da SCT que diz que isso não deve ocorrer a menos que haja um consumidor se conectando a gente entende que não respeita o decreto 5597 e ela cita dois casos que a gente entende que não são pertinentes porque cita o caso de Canabraba e Salvador mas Canabraba e Salvador são usinas que vieram antes do decreto 5597 de 2005 e cita o caso de Salto do Rio Verdinho que seriam usinas que compartilham instalações de 230 e cita o caso de Salto do Rio Verdinho e Foz do Rio Claro que também compartilhariam instalações de 230 mas também Salto do Rio Verdinho é um contrato de concessão anterior ao decreto e Foz do Rio Claro também é um contrato de concessão que toda a licitação foi feita antes do decreto então são casos citados como exemplos que no nosso entendimento são inapropriados então o nosso comentário final é que a linha ela deve com tensão superior igual ou superior a 230 quando compartilhada ela deve ser transferida à rede básica é um alinhamento de incentivo regulatório em favor da confiabilidade do sistema e da prestação de serviços inclusive auxiliares à operação do sistema e é uma determinação do decreto não é simplesmente uma questão de onde aloca a perda agradeço muito pela atenção muito obrigado convido o doutor Eduardo Nobre representante da Ferreira Gomes senhores diretores vou fazer inicialmente uma referência aqui ao diretor André o relator efetivamente fui eu quem abordei agora antes da sessão pedindo essa esse adiamento e explico aqui da tribuna o motivo desse adiamento foi porque essa última nota técnica ela somente foi disponibilizada para o acompanhamento da internet ontem na parte da tarde então a Ferreira Gomes não sente completamente a vontade de trazer todos os comentários que ela poderia agregar ao debate como já exposto pelo antecessor extremamente rico sem ter um tempo para analisar essa nota técnica então em cima exatamente dessa questão que foi o meu pedido reafirmo o meu pedido de adiamento e ressalto que um adiamento por sete dias ou 14 dias eu acho que isso não interferiria na questão mas ajudaria e essa casa sem prestigia o maior debate possível das questões poderia ajudar nesse sentido então meu primeiro pleito seria e aqui justificando o pedido de adiamento o segundo ponto então em razão disso a empresa Ferreira Gomes vai aqui nessa apresentação se omitir a trazer qualquer argumento sobre a questão da incorporação à rede básica porque a nota técnica traz alguns argumentos alguns já debatidos alguns novos e a empresa como ressaltei ela teve acesso físico a esse documento no início da noite para ser mais exato na hora que a empresa me chamou para ir discutir o tema então vamos discutir só um outro ponto que apesar de estar o principal ser a discussão sobre a incorporação à rede básica a nota técnica aborda um outro ponto também mencionado no item 13 do relatório do senhor relator que diz respeito a quem deve arcar com o compartilhamento dessa linha a nota técnica afirma que adicionalmente ao pleito a FGE solicitou em 14 de 5 de 2015 que fosse ratificado o entendimento dessa empresa de que faz jus a ressarcimento do investimento nas instalações nas instalações de transmissão de interesse restrito da UHF Heragomes em virtude do acesso de Cachoeira do Caldeirão e aqui ela traz uma consideração para refutar dizendo que basicamente que a resolução normativa número 68 de 2004 se refere apenas a as demais instalações de transmissão de interesse sistêmico das concessionárias ou permissionárias de distribuição então sob o argumento que aqui não estaríamos falando em nenhuma distribuidora envolvida na questão que a resolução 68 não se aplicaria ouso discordar rapidamente sei que meu tempo é curto por basicamente quatro motivos o primeiro deles é que a própria resolução em sua redação original ela trazia que essa resolução viria trazer estabelecer procedimentos para acesso e implementação de diversas questões e mais e da outras providências então ela já no seu próprio emenda já abriu uma possibilidade não fechada mas aberta de que essa resolução pudesse tratar de outros assuntos que não os apenas relacionados às permissionárias ou concessionárias de distribuição soma isso o fato de que o próprio artigo mencionado pela o HF Herrera Gomes veio através de uma alteração dessa agência que foi a alteração 312 de 2008 que a própria menta dessa resolução já faz referência à resolução 68 não mais como sendo uma resolução voltada a só as distribuidoras e fala que o objetivo dessa resolução 312 altera a resolução normativa 68 de 2004 que estabelece os procedimentos para implementação de reforços nas demais instalações de transmissão e da outras providências aqui ela já faz a exclusão somo ainda isso essa resolução 312 que veio incluir o artigo que ora se reclama ser aplicado também trouxe uma reestruturação no próprio decreto no próprio resolução normativa e estabeleceu uma divisão na resolução e colocou esse artigo reclamado que é o 4J depois num capítulo específico denominado das disposições gerais e transitórias então aqui há clara verificação de que essa agência tomou todas as cautelas necessárias para não gerar a interpretação dada na nota técnica de que seria apenas aplicada para os empreendimentos que tivesse alguma relação com a distribuição e o último argumento é o argumento do próprio texto o próprio texto do artigo 4J não faz qualquer referência distribuidora muito para o contrário ela relata uma situação como a que vemos no presente caso peço a Vênia para poder ler rapidamente já estou terminando o artigo 4J é garantido o livre acesso de nova central geradora as instalações existentes de uso restrito de centrais geradoras ou seja geradora com geradora e o uso restrito não fala em distribuidora parágrafo segundo a nova central geradora deverá ressarcir as centrais geradoras proprietárias das instalações existentes que vier a compartilhar considerada a respectiva depreciação e de forma proporcional ao montante de uso contratado no ponto de acesso facultado acordo entre as partes e aqui acho que o texto é bem claro ao não fazer qualquer tipo de referência por isso que faço mais uma vez refaço o argumento de que não é só para as distribuidoras esse é um artigo geral que se aplica a todas as situações que se enquadrarem no CAPT dessa relação entre geradoras então essa questão deve ser apreciada e como ressaltei no início da argumentação ela é abordada e afastada pela nota técnica e por fim um dos exemplos mencionados pela nota técnica inclusive já mencionado pelo meu antecessor é a questão referente a Rio Verdinho e exatamente o Rio Verdinho ela fez ela compartilhou uma infraestrutura de uma outra empresa do grupo e essa gente teve acesso do tempo de ontem do final do dia até hoje pois é documento próprio da empresa em que há um compartilhamento contratual de 50-50 de custo para a construção da linha de transcrição então isso aí se faça todo exposto aqui ratificando os argumentos já expostos quanto aqui quanto a questão da rede básica ressalto aqui o ponto meu pedido de adiamento sobre esse fundamento da nota técnica e mais apreciação sobre a aplicabilidade ou não do artigo 4J para o caso concreto muito obrigado procuradoria 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 esse caso não exarou parecer então opina pela manutenção dos despachos 3868 2012 e 2001 2013 em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos senhores diretores eu não quero aqui me investir no papel de déspota e de me furtar o debate tanto eu que no processo anterior tanto incentivei e relevei a importância do debate eu compreendo as colocações da sustentação oral primeiro para abrimir o Donato um material muito bem elaborado muito objetivo muito didático essa é a palavra excelente a apresentação mas o que eu coloquei no início da leitura de meu voto ou seja não tem ponto novo o que precisa é se decidir está aqui diante de uma decisão de regulação econômica o plano de fundo disso é a alocação de custos tem a questão da segurança que o Donato muito bem pontuou mas tem a questão de custos com as perdas se vai ser rateado entre os agentes ou se vai ser rateado pela rede básica esse é o plano de discussão de fundo que persiste até o atual momento o Donato pontuou muito bem no final da sustentação os seus argumentos e o seu embasamento mas aqueles pontos eles mereceram assim o deslinde da diretoria quando da edição do despacho 2261 em 16 de julho 2013 onde se tinha essa discussão porque essa recomendação ela era constante do edital então um argumento de fundo que se tinha que o agente ao participar do certame sendo isso objeto do edital já tinha ciência que outro gerador poderia se conectar e outro gerador se conectando teria essa questão das perdas para ser enfrentado então é esse o plano de fundo ou seja eu já estou exaurido aqui no que diz respeito a compreensão do problema e argumentos tanto de um lado como de outro então é o que se tem apresentar uma proposta de decisão não tem tirar de pauta porque não tem mais o que ser construído então com tudo muito bem colocado e depois a nota técnica que foi mencionada ela ela é do dia se eu não me engano do dia 26 que ela foi publicada não é uma nota técnica que saiu recente ela é desde o dia 26 estava à disposição então acho que isso não esse argumento não sensibiliza para que se retirasse o processo de pauta sim eu não vejo nenhum argumento novo além de tudo que está sendo discutido até o momento então vou passar aqui a fundamentação na sequência na fase de debate oral a gente explora melhor aqui as condicionantes então vamos lá trata-se da avaliação conforme determinação dessa diretoria colegiada de eventual benefício sistêmico da incorporação à rede básica das instalações de transmissão de interesse restrito da Alguerra Ferreira Gomes então veja a discussão o plano de fundo ele já está superado nas decisões da diretoria mas diante do pleito dos agentes a gente passou para uma nova análise que é o que está sendo objeto aqui de apreciação pelo colegiado essa nova análise diz respeito a se existe benefício sistêmico na incorporação à rede básica das instalações de transmissão da usina de Ferreira Gomes em consequência do acesso à Cachoeira Caldeirão esse que é o objeto de análise até porque aquela discussão inicial eu entendo que já está exaurida aqui pelo colegiado então nós estamos avaliando vai ter benefício sistêmico ou não então o que está em discussão de novo é análise do benefício sistêmico da eventual transferência à rede básica das instalações então de interesse restrito essa discussão de mérito legalidade ela já foi pacificada entendo que não com a concordância dos agentes está muito claro isso já foi pacificado em decisões anteriores então não é objeto de rediscussão nesse momento então vamos lá o decreto 5597-2005 dispõe que instalações de uso exclusivo intenção igual ou superior a 230KV que se tornarem de uso comum por dois ou mais acessantes serão transferidas à concessionária de transmissão e incorporada à rede básica nos seguintes termos o decreto dispõe a conexão da OHF Herrera Gomes e da Cachoeira Caldeirão ao sistema interligado nacional ocorrerá da seguinte forma a OHF Herrera Gomes conectar CA substação de Ferreira Gomes que por sua vez conectar CA substação de Macapá a substação de Macapá que é integrante da rede básica e é por meio de uma linha de transmissão de 230KV de aproximadamente 85km e a usina de Cachoeira Caldeirão ela se conectar a substação de Cachoeira Caldeirão 230KV e por meio de uma linha de 10km vai se conectar a substação de Ferreira Gomes e a usina de Cachoeira Caldeirão vai compartilhar com a usina de Ferreira Gomes a partir da substação de Ferreira Gomes a instalação de transmissão até a substação de Macapá que é da rede básica essa configuração com linha de transmissão em 230KV compartilhada entre a substação Ferreira Gomes e Macapá foi prevista no estudo da EPE que antecederam o leilão da usina de Ferreira Gomes a primeira das duas usinas licitadas e o anexo 10 do edital desse leilão descreveu a conexão da seguinte forma então há um instrumento que está no anexo do edital diz que a conexão da usina de Ferreira Gomes prevê a implantação de uma substação nas proximidades da usina onde serão conectadas as linhas de transmissão em 230KV com cerca de 350 metros de extensão cada provenientes das casas de máquinas de uma linha de transmissão de 230KV com cerca de 85 km de extensão que interligará a substação de Ferreira Gomes ao sistema interligado nacional na substação de Macapá que para esta linha de transmissão está prevista a utilização de circuitos simples e que a substação de Ferreira Gomes deverá ter a área compatível aqui que é a questão com a possibilidade de ampliação para a conexão de linha de transmissão proveniente de futuras usinas aí cita a usina de Cachoeira Caldeirão com 250 MW a usina de Coaraci Nunes com 202 MW e uma segunda linha de transmissão em 230KV entre a substação e a substação Macapá isso optava no edital original de Ferreira Gomes já em 2012 no edital da UHE Cachoeira Caldeirão os estudos da EPE ratificaram a solução de compartilhamento das instalações de conexão da UHE Ferreira Gomes nos segundos termos então o edital coloca que será compartilhado de forma direta e as superintendências esclareceram que as instalações de transmissão associadas a conexão de empreendimentos de geração que integram os leões de energia realizados pela ANEL são estudadas pela EPE e definidas pelo Ministério de Minas e Energia considerando a melhor opção sob o ponto de vista técnico e econômico o artigo 17 da lei 9074 estabelece que o poder concedente deverá definir entre as instalações de transmissão as que se destinam a formação da rede básica do sistema interligado as de âmbito do próprio concessionário de distribuição as de interesse exclusivo das centrais de geração e as destinadas a interligações internacionais assim o poder concedente conforme prerrogativa prevista na lei 9074 encaminhou o ANEL os estudos da EPE com a definição da conexão da usina de Ferreira Gomes e Cachoeira Caldeirão para a rede básica sublinha-se e as instalações de transmissão que atenderam os seguintes critérios linhas de transmissão barramento transformadores de potência e equipamento de subestação em qualquer tensão quanto ao uso de centrais geradoras em caráter exclusivo ou compartilhado ou de consumidores livres em caráter exclusivo então o poder concedente conhecedor do artigo 5º do decreto 5597 decidiu que as instalações de transmissão da Alguerra Ferreira Gomes e Cachoeira Caldeirão deveriam ser exploradas de forma compartilhada pelas usinas os estudos conduzidos pela EPE consideraram o rateio de custos de operação e manutenção e o ponto de acesso das usinas na subestação Macapá o que evidencia a intenção do poder concedente em manter a instalação como parte integrante dos empreendimentos de geração e assim o que eu chamo a atenção e até me sensibilizaria bastante é se isso tivesse surgido após o edital mas não isso está no edital dos dois empreendimentos então os dois empreendedores já sabiam qual era as condições de conexão e o ônus que isso representaria para cada um deles não é um ônus que surgiu após o certame então esse é um dos principais é o divisor de águas aqui da condução do assunto aqui na ANEL então frisa-se que a decisão do poder concedente de estabelecer a exploração compartilhada ocorreu previamente aos leilões o que manteve a isonomia entre os participantes do certame era o que pontuava inclusive a gente mostra que o que tanto a lei como o regulamento da ANEL ampara a coexistência de instalação de geração compartilhada para conexão na rede básica ou seja não é um fato exógeno ao regulamento eu li aqui o artigo 4º da 67-2004 que está lá literalmente ele coloca que estaria fora da rede básica questão de compartilhamento de central geradora o que é o caso ou seja está no decreto está no regulamento da ANEL ou seja os agentes já sabiam dessas exigências então já fizeram ao efetivar os lances econômicos no leilão já contemplaram esse custo as superintendências da ANEL observaram que de acordo com o disposto no decreto 5597-2005 e a resolução 67 sobretudo o artigo 4º da 67 e a minuta de resolução normativa em discussão no âmbito da audiência pública 14 de 2015 que quando o acesso de consumidor ou da distribuidora local a rede básica por meio de conexão da subestação Ferreira Gomes ou da conexão do sistema de transmissão licitado para integrar a rede básica deverá haver a transferência da instalação de uso comum à concessionária de transmissão e à classificação da instalação hoje compartilhada entre os geradores como rede básica quando em dois momentos ou do acesso de consumidor ou da distribuidora local à rede básica ou então da conexão de uma linha de transmissão licitada para integrar a rede básica ademais quando da classificação das instalações de conexão de Ferreira Gomes energia como integrante da rede básica deverá haver transferência sem ônus dessas instalações ao concessionário de transmissão por se tratar então de instalações de conexão de gerador conforme decidido pela diretoria da ANEL no processo de acesso à rede básica do consumidor livre Cablin com conexão nas instalações da UHE Mauá não há que se falar em ressarcimento adicional a Ferreira Gomes essas instalações são necessárias à conexão da UHE a Ferreira Gomes na subestação Macapá integram sua outorga e foram precificadas à época do leilão no pleito de 14 de maio de 2015 a Ferreira Gomes argumentou que deveria haver ressarcimento das instalações de interesse restrito implantadas com base na resolução normativa 68 essa resolução no entanto trata de acesso ao sistema de distribuição por meio de conexão de DIT o que não é o caso se assim fosse as UHS Ferreira Gomes e Cachoeira Calderão iriam acessar o sistema de distribuição e celebrar CURG com a concessionária de distribuição local e sobre a análise do benefício sistêmico então pedido que é objeto dessa deliberação as superintendências observaram que o compartilhamento entre as usinas não é o único no sistema interligado nacional existem vários casos de compartilhamento de instalações de transmissão entre empreendimentos e geração tais como as dezenas de casos de compartilhamento de instalação classificadas como ICG envolvendo em sua maioria geradores de até 50 megawatts e casos com geradores de centenas de megawatts cita-se o caso da UHE Canabrava e São Salvador ambas sob responsabilidade da Traquebel que compartilham as instalações de conexão em 230 KV entre a subestação Canabrava e Serra da Mesa e das UHE Salto do Rio Verdinho sob responsabilidade da Companhia Brasileira de Alumínio e da UHE Foz do Rio Claro sob responsabilidade da LUPAC que compartilham a instalação de conexão em 230 KV entre as subestações Foz do Rio Claro e Itaguaçu as superintendências observaram contudo que o poder concedente pode estabelecer que uma instalação deve ser classificada como rede básica ainda que não estivesse interligada interligado ao sistema interligado nacional à época da entrada na operação comercial é o caso do compensador estático em 230 KV instalado na subestação de Boa Vista objeto contrato de concessão número 3 2012 o compensador estático está lá em Boa Vista e entretanto a linha como todos sabemos tem a vedação da passagem da reserva Vaimiria Troari então não iniciou a obra isso foi até objeto de recente de recente audiência na Câmara dos Deputados na Comissão de Minas e Energia e o atendimento às solicitações da Ferreira Gomes e da EDP para incorporação das instalações da rede básica antes que ocorra o acesso do consumidor ou distribuidora com conexão em suas instalações ou conexão de linha de transmissão listada para integrar a rede básica implica repasse prematuro de ônus referente às despesas com manutenção operação e perdas elétricas nos sistemas de transmissão de interesse restrito no período para os consumidores do sistema interligado nacional e diante disso conclui-se que a incorporação dessas instalações da rede básica prematuramente não traz nenhum benefício ao sistema então a gente aqui não está analisando de novo o mérito o mérito já foi exaurido a gente está analisando agora se a incorporação prematura dessa linha ao sistema interligado nacional estaria benefício e benefício não traz é até bom para pautar o nosso debate não se confundir o mérito que estamos tratando o mérito desse assunto já foi já está decidido nós estamos avaliando se a incorporação dessa rede a rede básica traz algum benefício e não traz então com efeito não há benefício sistêmico na incorporação das instalações de interesse de restrito ao HF a rede básica mesmo depois do acesso ao HF a Cachoeira Caldeirão porém antes do acesso do consumidor distribuidor ou conexão de linha de transmissão licitada para integrar a rede básica as instalações de conexão da usina conclui-se que as instalações de transmissão de interesse restrito ao HF a Cachoeira Caldeirão devem ser exploradas de forma compartilhada de forma compartilhada pelas usinas consoante o que dispõe os respectivos editais de licitação de geração consoante dispõe o nosso regulamento e também consoante com os diversos casos citados existentes ou seja não é uma inovação regulatória esse caso ele é amparado pela regulamentação e temos outros casos no sistema interligado nacional da mesma forma em que geração compartilhada em 230 não está na rede básica então senhores diretores a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.00.16.51.2012 dígitos 54 voto por manter o disposto nos despachos 38.68.2012 2.261.2013 é onde o mérito foi tratado e voto por manter o compartilhamento das instalações de transmissão de treze restrito ao HF Ferreira Gomes que vierem ser de uso comum em consequência do acesso ao HF Cachoeira Caldeirão até que ocorra são as duas posições acesso do consumidor distribuidora com conexão em suas instalações ou conexão de linha de transmissão licitada para entregar a rede básica é o voto em discussão doutor Lucas queria fazer uma observação por favor muito obrigado de impugnação e portanto essa discussão na época que Cachoeira Caldeirão participou estava ainda não estava exaurida em espera administrativa e Cachoeira Caldeirão quando participou do lelão ela consultou o processo administrativo de regulamentação do decreto do decreto 5597 verificou todas aquelas manifestações que o Donato passou aqui aparecer da procuradoria duas manifestações da SRT também um ofício da diretoria encaminhada ao ministério todas elas dizendo que se houvesse compartilhamento haveria a incorporação dos ativos pela rede básica então quando ela foi ao leilão era esse o contexto que ela tinha e mais do que isso quando o pedido de impugnação foi efetivamente julgado a diretoria da ANEL rejeitou dois pedidos um deles era esse que a Ferreira Gomes voltou agora a dizer sobre essa indenização pela construção da linha então no mérito efetivamente foi esgotada a esfera administrativa com relação a esse ponto da indenização mas com relação a incompatibilidade do decreto 5597 com as disposições do edital e com as disposições da resolução que é de 2004 ou seja anterior ao decreto isso não foi decidido ainda e é a primeira vez que a diretoria está enfrentando nesse momento e quando se fala em poder concedente se fala em presidência da república não em ministério de minas e energia ou em ANEL ou em EPE então existe um decreto da presidência da república que determina a incorporação à rede básica havendo compartilhamento quando a presidência da república dá um decreto e delega competências à ANEL ou à MME então aí sim eles agem como poder concedente mas não existe um decreto da presidência dizendo que a ANEL a MME ou a EPE possam decidir de forma contrária ao decreto 5597 muito obrigado tanto em discussão em votação antes de votar só fazer um esclarecimento compreendo as argumentações da parte agora da tribuna do doutor Lucas mas é da mesma forma com o assunto não estava sacramentado do ponto de vista administrativo ou seja não estava então quem participou do leilão não tinha a certeza que não iria assumir esse custo porque no edital original se tinha um comando em que a a instalação era compartilhada tudo bem a empresa questionou e estava em análise no âmbito administrativo ao participar o cenário que se tinha posto era que o custo seria compartilhado havia uma expectativa agrupada em uma argumentação que foi colocada que poderia ser revertido mas da mesma forma como tem aquela argumentação em que o agente se baseou tem também o que a área técnica da ANEL nos coloca tem o artigo 4 da resolução 67 2004 tem os casos concretos ou seja havia os dois cenários então era uma expectativa que a gente tinha de possível encaminhamento e não um direito líquido certo a prudência recomenda que considerasse os custos e além de tudo no primeiro edital a linha que estava lá posta que ela deveria construir para o sistema de interesse restrito ela já contemplava o escoamento das três usinas ou seja a capacidade dessa linha que foi construída de cabo duplo de dois 963 MCM ela já não é compatível com uma usina de 200 megawatts você não precisa de um cabo dessa espessura então ela já estava prevista para todas então eu não vejo em que pedir para fazer ressarcimento porque ela já estava no preço do primeiro edital ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama que a diretoria decidiu por manter o disposto nos despachos 3.868 2012 2.261 2013 e o compartilhamento das instalações de transmissão de interesse restrito da UHAEco Ferreira Gomes que vierem a ser de uso comum em consequência do acesso da UHAEco Cachoeira Caldeirão até que ocorra acesso de consumidor ou distribuidora com conexão em suas instalações ou conexão de linha de transmissão licitada para integrar a rede básica próximo item